E olha que tem um número bastante grande também de pessoas que aparentemente estavam no protesto que estão lá ao fundo dessas imagens que você está ouvindo ao vivo aí na tela da Band. Eles foram para lá, se concentraram naquele ponto lá, mas permanecem ali. Então a polícia deverá ficar aí até que haja uma dispersão total e um não bloqueio da estrada novamente. O problema desse movimento é quando eles chegam no radicalismo e o não cumprimento de ordens judiciais. Exato, nesse momento a polícia está recuando, mas não porque o grupo vem avançando, simplesmente fez a destruição da rodovia e vai tentar dessa forma manter a estrada desimpedida. Já conseguimos refazer a ligação com o repórter Felipe Peixoto. Qual é a situação nesse momento em Camacô, Felipe? É, não conseguimos. Está difícil o contato lá. São o contato da Força Nacional de Segurança, que envolve polícia rodoviária e também policiais de vários estados, que fazem parte da força e ficam atuando em diversos setores do país. A Força Nacional é um grupo considerado de elite em que tem policiais de todos, policiais militares de todos os estados, policiais rodoviários federais, policiais civis também, que se integrem e formam esse grupo justamente para atuar nessas circunstâncias. Mas dá para ver que ainda continua sendo jogada bomba de efeito moral. Agora, nessa última imagem, duas foram lançadas a esse local. E um detalhe importante, os focos de resistência dos protestos de caminhoneiros, que ainda ocorrem em todo o Brasil, estão no Rio Grande do Sul e no Paraná. Nos demais estados, a situação já é normalizada e de obediência à decisão judicial. E a informação que chega agora também é que os moradores de Camacuã estão apoiando a mobilização dos caminhoneiros. Como você disse, André, o Cinde Lojas e outras entidades estavam pretendendo fechar o comércio hoje. E também a população está apoiando. Então deve ter gente aí de todo tipo. Porque a cidade, ela vive muito em função do caminhão, a cidade de Camacuã. É uma cidade de passagem, é uma cidade de passagem, na margem da rodovia, vários estabelecimentos comerciais que vivem, também é dizer assim, e contar que é uma cidade onde há também a moradia de muitos serviços. Agora, é um momento decisivo aí, porque a polícia, a Força Nacional recua, porque a situação já está aparentemente controlada, mas também é um momento decisivo, porque os manifestantes podem voltar, tentar ocupar a estrada, o conflito, enfim, pode continuar. É importante a atenção para quem pretende viajar para a zona sul do estado, nesse momento, por algum motivo, porque a estrada certamente vai passar por tensão durante a noite. Se você puder aguardar, então, esperar para não viajar hoje, ou então, esperar passar esse confronto todo que nós estamos mostrando ao vivo de Camacuã. Esta é a entrada da cidade de Camacuã. A BR-116 estava bloqueada pelos manifestantes, ela foi liberada e houve confronto entre a Força Nacional e os manifestantes. Pelo que a imagem mostrou há pouco, Sérgio, dá para ver ao fundo um posto de gasolina, que é justamente o ponto de concentração dos caminhoneiros. Ela está. Lá, 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 lá passou, é um posto de barriga, e aí está o trevo de acesso. Ou seja, é bem no local onde os caminhoneiros costumam se concentrar para fazer parada de descanso. E aí está o trevo de acesso.